Milhares de pessoas ocuparam hoje o Ministério do Planejamento em Brasília. A mobilização foi organizada por movimentos sociais e sindicais do campo na jornada de lutas pela terra contra os retrocessos e pela volta da democracia. A ocupação do Ministério do Planejamento reuniu cerca de 2 mil pessoas desde o início da madrugada desta segunda-feira em Brasília. A ação faz parte da jornada de lutas unitária dos trabalhadores do campo, das águas e das florestas, que acontece em todo o país. Eles protestaram contra o governo Temer e pediram a volta da democracia pelo voto. A mobilização é também pela reforma agrária, com um assentamento imediato de 120 mil famílias, contra o ataque à soberania das terras brasileiras e pela volta do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Essa luta é do povo, essa lutando que constrói. Primeiro, o bloqueio da reforma agrária. 579 mil assentados da reforma agrária hoje estão impedidos de acesso ao crédito, de acesso à habitação, de acesso à educação do campo, ou seja, de acesso às políticas públicas. Segundo, o governo está apoiando uma PL 1259, que é para liberar terra para estrangeiro. Essa terra não vai ser de estrangeiro. Qualquer estrangeiro que vier e comprar fazendas no Brasil, nós ocuparemos todas elas. Também dizendo ao governo Temer que nós não aceitamos retrocesso de direitos na vida das mulheres, porque extinguir o MDA significa, por tabela também, extinguir a diretoria de política para as mulheres, que era onde a gente minimamente conseguia dialogar o diferencial de política para a vida das mulheres. Grande número de agricultores familiares, assentados da reforma agrária, povo do campo e da cidade, das águas aqui presentes, é exatamente para mostrar para o governo que a criminalização contra a classe trabalhadora, contra os movimentos, a prisão de companheiros, a violência no campo hoje é uma coisa muito grande. Então nós estamos aqui justamente para poder protestar contra isso e para dizer para o governo que o Brasil precisa de pegar o rumo correto aonde os movimentos, as organizações tenham a sua forma, a sua autonomia de trabalhar e de viver e de organizar com autonomia na sociedade brasileira. E agora é a luta contra esse governo em defesa da democracia e pelas diretas já. A mobilização iniciada nesta segunda-feira deve permanecer com um acampamento que está sendo montado aqui ao lado do Ministério do Planejamento e não tem mais data para acabar. Inclusive nesta quarta-feira, dia 7 de setembro, eles devem participar do Grito dos Excluídos. Fora TV! Fora TV! Fora TV!